Bom dia! Tô aqui testando pra ver se vai funcionar esse negócio, porque eu já gravei três vezes na semana passada e por motivos diferentes não deu certo. Vamos torcer pra que dessa vez dê. Ok, então. Tem vários filmes que eu assisti nos últimos dias, então vai demorar pra eu conseguir colocar em dia todas as resenhas que eu gostaria. E vocês podem ver que eu tô num ambiente diferente. Eu tô num quartinho, me mudei aqui pro Porto, vim pra cá pro Porto fazer um Master em Fotografia. Tá sendo bem bacana. E é isso, esse é o meu quartinho. Eventualmente eu vou tentar fazer um cenário mais bonitinho. Mas por enquanto, pra poder agilizar e botar resenhas no site, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti antes de sair do Brasil. O filme se chama Sorry to Bother You, do Boots Riley. Então, esse filme eu assisti, não sei se foi no Streamy ou se foi no Popcorn Time, não sei. Mas é fácil de baixar. Eu não sei se ele passou no cinema no Brasil, eu acho que não. Mas é um filme que vale muito a pena assistir. O Boots Riley, que é o diretor do filme, ele é rapper, é compositor, é escritor. E ele já tá com esse projeto há um tempão. Só que ninguém dava muita confiança pra ele. Foi só depois do sucesso do Get Out, assim. Foi na verdade, eu acho que foi no ano em que Get Out tava bombando em Sundance. O Boots Riley tava lá e tava distribuindo o roteiro dele pra galera que ele queria que fizesse parte do filme. E uma dessas pessoas era o Lakeith Stanfield, que foi um dos atores no Get Out e que é o protagonista no Sorry to Bother You. Ele faz o Cassius Green. Pra quem não sabe, Get Out é um filme que foi lançado no ano passado e que concorreu ao Oscar esse ano. E é um filme excelente. Se você não assistiu, você deveria assistir. E eu acho que essa comparação, ela faz total sentido entre os dois filmes. Primeiro que são dois diretores estreantes, assim. Estreantes no sentido de fazer um longa-metragem. Get Out, do Jordan Peele e Sorry to Bother You, do Boots Riley. Outra coisa é que a narrativa dos dois filmes são centralizadas num personagem negro, num protagonista negro. E trata sobre questões de racismo. Outra coisa é que os dois filmes tratam dessas questões de uma maneira muito inovadora e divertida. Eles conseguem trazer uma certa tensão, um certo suspense, mas ao mesmo tempo fazendo isso também com umas pontadas de leveza, sabe? E de humor. Além disso, tem a presença do Lakeith Stanfield, que eu já falei. E os dois são extremamente originais. Quando pediram pro Boots Riley definir o filme, assim, em linhas gerais, sem dar spoiler, ele disse que o filme é de humor negro, que flerta com ficção científica fantasia, e que se inspira no universo do telemarketing. Eu adorei essa explicação, porque quando você assiste o filme, você vê que faz total sentido. Tudo isso tá no filme. A plotline, assim, sem dar spoiler, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém assistindo esse filme maravilhoso, é que esse Cassius Green, ele tá bem ferrado. Ele tá vivendo na garagem do tio dele, e ele tá precisando muito de um emprego. E ele vai pra esse lugar de telemarketing que vende, tipo, enciclopédia. Enciclopédia impressa. Quem é que compra enciclopédia impressa hoje em dia? É muito bizarro. E ele precisa tanto desse emprego, que ele leva diplomas falsos, e troféus, e algumas paradas assim. E o cara que tá fazendo a entrevista com ele, percebe que ele tá mentindo, mas fala assim, cara, você não precisa fazer tanto esforço, você não precisa ter tanta habilidade. A gente tem um boteirinho, e você tem que seguir o que tá escrito. E aí, de cara, você vê a dureza que é trabalhar com telemarketing. O Boots Riley, por exemplo, trabalhou com telemarketing. Então, essa experiência, ela é um pouco baseada na vida dele. E aí, o Cassius Green não consegue se adaptar direito. Ele quase não consegue vender nada. E no telemarketing, você ganha por comissão. Depende do número de vendas que você faz. E aí, um dia, ele tá tentando efetuar uma venda. E aí, o Danny Glover, maravilhoso, o Danny Glover, que tá do lado dele, trabalhando, fala assim, não, cara, você tá fazendo tudo errado. Você não pode usar a sua voz real. Você tem que usar a sua voz de branco. E aí, ele fica assim, voz de branco? O que quer dizer voz de branco? E aí, ele mostra. E é claro que, assim, não é ele falando, forçando a voz, não. É um outro ator que tá dublando por cima. Só que o que é interessante é que não é só uma questão de timbre, ou de tom de voz, que é diferente, ou uma questão de gíria. Enfim, o que você poderia pensar que diferenciaria uma voz de branco. O Danny Glover, ele explica que usar a voz de branco, quer dizer usar uma voz que fala como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Uma pessoa que não precisa daquela venda. Sabe, falar assim, do tipo, ah, eu tô tranquilo, mas eu tô aqui pra te falar de alguma coisa que vai te fazer bem. Não, assim, com um tom de necessidade ou de desespero. Aí que estaria a diferença. E o Boots Riley fala numa entrevista que ele deu pro Noah Trevor que isso é uma coisa que ele aprendeu quando ele tava trabalhando com o telemarketing. E já de cara, nesse elemento que parece meio absurdo, você já sente, assim, alfinetado do racismo. Só que mostrado de uma maneira muito original e muito divertida. Tem uma coisa meio engraçada, até que fica ligeiramente assustador. Uma outra coisa que o Boots Riley fala nessa entrevista pro Noah Trevor é de um dos temas centrais do filme, que é sobre essa relação de poder muito desigual na cadeia alimentar das grandes empresas. Enfim, sobre esse mercado trabalhista injusto que faz com que as pessoas que estejam lá no topo ganhem pra caramba e as pessoas que estão lá embaixo fazendo o trabalho mais difícil ganhem quase nada. Uma das linhas narrativas do filme é sobre uma tentativa de greve dos funcionários do telemarketing que mostra como, por exemplo, a polícia nessas horas é usada pra conter esses movimentos e pra serem extremamente violentos, de modo a manter a ordem, ou enfim, manter a atividade da empresa. E toca também no outro ponto que é o trabalho escravo. Isso é uma coisa muito importante nesse pensar hoje em dia. No Brasil, por exemplo, a gente tá tendo aí umas reformas trabalhistas bem esquisitas que estão flexibilizando muito as leis e fazendo com que os donos de empresas possam decidir qualquer coisa. E o trabalhador fica à mercê dessa decisão. E aí o filme fala disso de uma maneira um pouco exagerada ou absurda, enfim. Mas ele tá falando de coisas que estão aí todos os dias, que a gente vê, sabe? Por exemplo, esses casos de Zara ou Nike, enfim. Empresas que vão pra outros países e que a força de trabalho é muito mais barata porque nesses países as leis permitem e tá tudo bem, sabe? Tipo, fica por isso mesmo. O importante é que os valores das peças estejam baratos quando chegam no consumidor final. A gente vê isso todos os dias. São coisas que estão na frente dos nossos olhos. Só que às vezes é preciso alguém jogar uma luz pra chamar a nossa atenção. E eu acho que o fato do Boots Riley usar um pouco os elementos do absurdo ou do exagero é quase como se ele não só estivesse jogando uma luz, mas como estivesse jogando uma luz neon no assunto. Ele tá jogando uma luz neon nesses assuntos do mercado de trabalho, da desigualdade de poder, do trabalho escravo, do como você tá apto a abrir mão da ética e da moral pra poder, enfim, subir na vida ou algo do gênero. E também sobre as questões de racismo. São todas as questões que estão aí, a gente convive com elas. Tem gente que acha que elas não existem. Tem gente que fala que racismo não existe, que é muito absurdo. Enfim, esse filme, ele traz todas essas questões, mas de uma maneira diferente, original, inventiva, só que ao mesmo tempo sombria. Os atores estão muito bons no filme. A trilha sonora é sensacional. Eu acho que o fato do Boots Riley trabalhar com música teve muito a ver com esse sucesso que eu achei da trilha sonora, porque ela é usada pontualmente, assim, pra modificar o clima, o ambiente da trama de uma maneira muito inteligente. E aí tem só uma outra coisa que eu queria mencionar que me marcou muito no filme, que foi uma cena em que, depois que ele eventualmente aprende as regras do jogo, e ele começa a ganhar mais dinheiro, e ele tem uma namorada, desde o início do filme, que é artista. E ela é uma artista que quer confrontar as pessoas, que quer provocar as pessoas. E um dia eles estão acordando, e ela começa a questionar as escolhas éticas que ele tem feito pra chegar onde ele chegou. E aí, ele aponta o dedo pra ela e fala, mas e você, que diz que quer fazer uma arte crítica, mas quem vai comprar essa arte? Um bando de gente branca rica. E aquilo me pegou, assim, porque eu trabalho com arte. E eu quero falar de coisas que eu acho que são importantes e que precisam ser discutidas e debatidas e tal, mas, às vezes, ele dá essa sensação mesmo que os espaços onde a arte é exibida, enfim, onde as pessoas transitam pra estar em contato com ela, ainda são muito elitistas, sabe? Esses dias eu fui numa exposição do Basquiat, falando nisso, tá tendo exposição do Basquiat no CCBB do Rio, então aproveitem, porque ele é de graça e é muito bom. Porque Basquiat, pra quem não sabe, ele é um artista novaiorquino, que morreu muito novo, com 28 anos. Ele nasceu em 1960 e morreu em 1988, um ano depois da morte do Eddie Warren. Ele era grafiteiro, tinha uma banda de rap, enfim. E, eventualmente, todos os de galeria descobriram ele e ele começou a fazer uns painéis e umas obras e começou a vender a arte dele. Só que ele nunca abriu mão dos materiais que ele usava no início da carreira, quando ele não tinha dinheiro nenhum. Ele usava lata de spray, então, pastel de giz, sabe assim? Ele não mudou e ficou usando só óleo ou aquarela ou algo do gênero. Ele se manteve nas raízes dele e do lugar de onde ele veio, que é essa cultura mais popular, mais imediata. E o trabalho dele é incrível. Eu, há um tempo atrás, as primeiras vezes que eu vi, eu desdenhei totalmente e achei que, ah, esse cara que fica fazendo desenho de criança. Mas, pessoalmente, quando eu fiquei de frente pros trabalhos, eu falei, cara, não tem nada dirigendo nisso que ele tá fazendo. É uma parada super elaborada. E ele era uma pessoa que trazia pra tela temas de racismo, temas de violência policial, temas de hipocrisia dentro do mundo da arte. Ele trazia tudo isso de uma maneira sempre muito crítica. E quase sempre também a figura negra era o protagonista nos quadros dele. Seja através de figuras que ele idolatrava, que faziam parte do universo do boxe ou do jazz, por exemplo. Seja através da representação mais mundana. E ele misturava elementos do cotidiano no qual ele vivia, na realidade dele enquanto americano, com elementos da cultura africana. Tanto em termos de elementos visuais e estéticos, quanto também em termos de ideias e pensamento, como figuras míticas que ele trazia. Mas, enfim, esse não é um vídeo sobre o Paz que há, esse é um vídeo sobre o Sorry to Poder. Só queria trazer essa questão porque me marcou muito essa cena no filme. Então eu queria falar sobre isso e sobre essa questão aí, da validade da arte, da necessidade da arte de ocupar outros espaços. Por exemplo, esse filme mesmo, ele tem que chegar em muito mais lugares para as pessoas poderem debater os temas. Enfim, essa resenha foi meio sincompática, eu acho, mas é porque eu já tinha tentado fazer ela três vezes e não tinha dado certo. Ou porque o som estava ruim, ou porque ela estava fora de foco. Eu queria, então, dizer para vocês, assistirem Sorry to Poder, se vocês não assistiram ainda. Aproveita e assiste Get Out também. E aproveitar para chamar vocês para, além de verem o Paz que há no CCBB, assistirem também a mostra do Spike Lee, que está lá e que vocês têm que aproveitar para ver. Então é isso, eu recomendo muito Sorry to Poder, e eu acho que vocês deviam todos assistir, depois comentarem aqui, dizer o que vocês acharam. E valeu! Então, se vocês gostaram dessa resenha, por favor, comentem, deixem seu like ou compartilhem com outras pessoas que podem estar interessadas por esse filme ou que já viram e querem ver uma outra opinião, sei lá. Mas enfim, então, obrigada e até a próxima.